Abril está chegando e com ele a Copa Centenário do Corinthians e o Campeonato Metropolitano de Futsal Masculino. No Jacareí é proibido perder tempo e os treinos já estão rolando até tarde da noite. A equipe é nova e o técnico acabou de desembarcar de Portugal. Ele já sabe a cobrança que vai receber. É uma grande responsabilidade e sempre é um grande prazer poder trabalhar em Jacareí. É um time que ano passado se firmou, é um time que apareceu para o cenário muito bem. E eu creio que falar que a gente vai melhorar os resultados é uma coisa complicada. Nós temos aqui que tentar a manutenção dos resultados e procurar trabalhar melhor. Mas calma, professor. Zé Andrade está no time desde o início do ano passado e tem um currículo invejável. Até na seleção sub-23 ele já esteve e agora está aí para ajudar. Só não pode deixar tudo na mão dele, é claro. Cada um tem sua parcela de responsabilidade e estamos trabalhando para focar bem no campeonato. E o capitão também está disponível para o que for preciso. No currículo, mais de 15 títulos em vários times. Um deles, o principal rival do Jacareí, o São José. E deve ser uma das primeiras equipes a encontrar na quadra. Eu acredito que seja normal para mim. Para Jacareí vai ser uma estreia até em rivalidade a São José mesmo. As duas equipes vão se enfrentar pela primeira vez. Mas eu já enfrentei em São José quando eu estava em outra equipe. E vai ser normal, acho que vai ser um jogo normal. A equipe deles é uma equipe qualificada e nós estamos buscando também o nosso caminho. A equipe que conquistou ótimos resultados no ano passado, como vice-campeonato paulista e medalha de prata nos Jogos Regionais de Arujá, sofreu algumas baixas. Mas essa nova formação promete não desapontar a torcida. Rafinha é um dos reforços recém-contratados. Acabou de chegar de Suzano. Se diz entrosado ao grupo e já tem boas expectativas. O elenco eu já conheço quase todos. É sempre bom ser bem acolhido e espero fazer um bom ano com essa boa equipe.